A exposição Aurora é uma série de paisagens que foram pensadas para pós-pandemia. A primeira exposição que eu fiz aqui foi um dia antes do Brasil fechar, foi quando começou a pandemia. Então eu achei que seria interessante retornar com essa ideia de reinício, de recomeço, de Aurora. Eu uso vários tecidos como base, que é o tule, o linho, a lona, a tela branca e muitos tipos de linha. Eu tenho uma pesquisa grande de tipos de linha. Aí é um processo manual, dia a dia, de ir construindo as partes e pensando e refazendo. Enfim, é sempre um trabalho... tem um trabalho artesanal envolvido que é muito longo. Então, assim, eu fico morando dentro desses trabalhos um tempão. Sempre tem alguma coisa a mais. O que tem de diferente, eu acho que são os volumes que eu estou começando a fazer agora, que vão indo em direção à escultura, vamos dizer assim. Só que têxtil, né? Então, é uma outra lógica. Então, esses volumes é o que eu estou trazendo agora. E também uma técnica de colagem de fios picados, que aí normalmente... É como um pintor mistura as tintas, eu vou misturando as linhas. Só que aí as cores não se misturam, elas vão chegando por aproximação. Dá uma sensação de conforto, né? Porque todo mundo tem essas coisas de ter sido... tem uma familiaridade. Sempre tem alguém que faz por perto, que faz alguma coisa. Então, traz a pessoa para essa zona de conforto, né?